Você acha isso uma maravilha E é tão difícil ser humano por um dia Por que se arriscar tudo assim? A CIDADE NO BRASIL Navegando na cajã no reis Curtindo só me embriaguei Um mendigo me pediu um cigarro Abriu um sorriso e foi logo avisando Só não me olhe com essa cara de Curitibano Só não me olhe com essa cara de Curitibano Ligou meu braço, movimento no lago Pipo no torto e no pago alemão Tomo um cunhaque no cavalo babado E o tapete já foi logo avisando Só não me olhe com essa cara de Curitibano Só não me olhe com essa cara de Curitibano Só não me olhe com essa cara de Cur Só não me olhe com essa cara de Cur Só não me olhe com essa cara de Curitibano Não me olhe com essa cara de Curitibano Só não me olhe com essa cara de Cur Só não me olhe com essa cara de Cur Só não me olhe com essa cara de Curitibano Só não me olhe com essa cara de Curitibano Como a gente já é de bandas conhecidas aqui de Curitiba, tanto a Pnei quanto o Grade, eu toco com o Impossíveis, já não toco mais, infelizmente. Isso daí trouxe um embasamento para que o Renegados funcionasse de uma maneira mais correta. E eu acho que, pô, eu boto uma fé nessa banda, eu gosto pra caramba das letras. É um hook muito legal. Que bonitinho. Eu acho que o mais legal de a gente fazer esse som hoje, o mais legal é a gente poder expressar os nossos sonhos, as nossas revoltas, os nossos anseios. E é muito legal poder participar de projetos como esse. Atenda. Muito obrigada aos nossos amigos Líria e Mário. Divirtam-se, amigos curitibanos. Quem quiser acompanhar o movimento dos Renegados, E aí, pessoal, acessou-vos um pouquinho nessa página do Renegados do Pô. Oh, yeah! Quem quiser, curta Renegados e curta a tenda.